Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh shit, sorry You're going to watch it again? Yeah, sure, for sure Yeah, sure I'm going to watch it Yeah! Don't be Don't be What's that? Alla! Alla! Why? She's coming out of you! But she's coming out of you! You're coming out of me! You're coming out of me! Não, não, não. Você quer que você tenha gostado. Você quer que você tenha gostado? Ei, 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 point of correction. Adresse-me well. A Glover? Wife to be. Wife to be. Mistress. Ela. Ela. Ela, ela vai para ela. Ela vai para ela. Ela. Ela vai para 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 ela. Fique com ela. Fique com ela. Fique com ela. Comprie. Me disse. Fique com certeza ela está fora ok? Não dejei muito. Só me enlureça. Não parece que eu não mexo. Não dejei muito. Meu mijo, meu meu chão. Papo, tu és tão aqui? Essa é uma imunidade que você diz como tu e. Como que você ouviu, é o que você ouviu, sa reenja em minha joia. Você vai nos cães �unes mais soitras inteiros. Quê o meu senhor? A pessoa ouviu. Que ce soit de Deus que o seu toro de Deus. Que se fiquem mais não se fiquem mais vai vir. Ei! Você não está? Não, não vai. Você não vai me dar conta com a Maria. Você não vai dar uma vida de Deus. Agora você vai dar uma vida de Deus. Você não vai dar uma vida de Deus. Você não vai dar uma vida mais eu não sei se sentir que ela vai vir a vida. Você vai me dar uma vida de Deus. Você vai dar uma vida de Deus. Nao, nao. Essa é a minha vida e a o filho com quem inédito. Não tem uma vida. Então isso é muito bom. A criança é quem vê? Você é, são os rossos. Oh meu Deus! Ele não é morreu, não é morreu. Eu quero estirar para você só dizer que você está falando numa coisa, Vai comaghe? Ela, por mim. Ela, você tem seu lado para mim, que deixa eu mencione. A gente tem que garota a gente, ela tem que garota a gente. Alle. Eles são de vocês mesmo, não tem que soar também. Não, 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 não. Ei, não, não, não. Eu não estou aqui agora, mas ela é uma pessoa. Como se chama? Não, não. Você está lá fora? Você está lá fora? Não, não! Ei, não, não! Ei, não! Ei, não. Ei! Eu não tenho a bebe que você que faz. Eu não tenho a bebe que eu não fiei ela. Eu não tenho a bebe que eu não fui preocupar. Não tenho a bebe que você que faz? Está em bebe que você que faz. Por que você? É isso aí. Não há uma coisa que faz. Não há uma coisa que faz. Que faz? A bebe que faz. Por que você que faz? Você continua forte? Aqui será uma luz aqui ao vivo. Olá! Vamos! 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 Como você vai? Vamos a dar uma imediata para a vida. Vamos! Vamos! Rayinha, que nós relemamos, nós somos um prazeres! Você também fala? Eu não fico. Você também tem um nome que fizeram todos os que vocês têm. Você fala assim? Você também faz isso aí. Você está próximo à moda? Não, não, você pode comer. Então vocês não podem comer aqui. Não, 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 você pode comer aqui, você pode comer aqui. Você pode comer aqui. E aí você pode comer aqui. Que você vai tomar aqui. Você não pode comer aqui. Você é bom. Você pode comer aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto